Em nova aparição em Anguera, Nossa Senhora nos revela uma grande profecia. Leis serão criadas para impedir o avanço da verdade. Muito prazer a você que não me conhece, eu me chamo Jorge e você está no canal Servos de Maria. Bem, meus queridos irmãos e irmãs, com muito prazer nós estamos aqui mais uma vez para levar a você. Através desta mensagem, deste vídeo, a mensagem de Nossa Senhora de Anguera do dia 10 de abril de 2021. Em Anguera, na Bahia, o confidente Pedro Regis, aonde Nossa Senhora vem revelar uma grande profecia a nós. Aonde serão criadas leis para impedir o avanço da fé, o avanço da verdade. Pois todos nós sabemos que a verdade nos liberta, a verdade libertará o povo cristão a cada dia. E nós sabemos aquele que caminha com a verdade e caminha com Cristo. Jesus mesmo veio dizer, o pai da mentira é só um, é Satanás. Aquele que foi contra Deus, aquele que se levantou contra a descendência da mulher que somos nós. Então nós temos que buscar e temos que nos focar na fé e usarmos a nossa vida como testemunho. Porque nós somos criados não para as coisas mundanas, nós somos criados para chegar aos céus. Por isso eu te convido a cada dia, a cada mensagem, ajudar-nos a compartilhar, para que mais pessoas possam conhecer as mensagens e aparições de Anguera. Também te convido a fazer parte do nosso canal, se inscrevendo, deixando o teu like. Também convido você a fazer parte do canal Apelos Urgentes, do nosso irmão Pedro Regis, que faz um trabalho maravilhoso de evangelização. Eu te convido, meus irmãos, a voltar a cada dia a paz de espírito, a verdadeira igreja de Cristo Jesus, a igreja católica apostólica romana. Muitos de nós serão condenados por causa da nossa fé, revela Nossa Senhora. Mas aqueles que lutarem, que não negarem a tua fé, irão receber a grande coroa da vitória, irão receber uma grande recompensa, que é o reino dos céus. Para conhecermos o conteúdo desta mensagem, vamos buscar a Santíssima Trindade no nosso coração. Vamos rezar uma Ave Maria, pedindo a paz no mundo, pedindo a Nossa Senhora que nos ajude, rezando pelas santas almas, pelos doentes, por todos aqueles que estão no nosso coração. Rezando por todos os evangelizadores, especialmente para os padres neste momento, que estão sendo perseguidos por querer que as igrejas fiquem abertas. Temos que rezar muito pelos nossos sacerdotes, pois Nossa Senhora nos pede, ama a mais os sacerdotes e rezai por eles, porque só através deles vocês podem receber nós, podemos receber o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Saudamos a Santíssima Trindade para buscar a paz no coração e recebermos o conteúdo desta linda mensagem revelada em Anguera. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bem, meus queridos irmãos e irmãs, buscamos a presença da Santíssima Trindade, rezamos e entregamos a nossa rosa, a nossa querida mãe, a mãe de Anguera, a nossa rainha, a mãe de todos os homens, dos santos e dos anjos, aquela que trouxe em teu ventre o nosso Salvador. Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, transmitida em Anguera, no dia 10 de abril de 2021, ao confidente Pedro Regis. Queridos filhos, conheço cada um de vós pelo nome e vim do céu para chamar-vos à conversão. Escutai-me, não vivais afastado do meu Filho Jesus. Acolhei seu Evangelho e testemunhai com a vossa própria vida as maravilhas de Deus. Caminhais para um futuro doloroso e somente os que rezam um de suportar o peso da cruz. Afastai-vos do pecado e vivei voltados para as coisas do céu. Ainda tereis longos anos de duras provações. Como vos disse no passado, leis serão criadas para impedir o avanço da fé, avanço da verdade. Sereis perseguidos, julgados e condenados por causa da vossa fé. Daí-me vossas mãos, eu estarei convosco. Não há vitória sem cruz. Confiai plenamente no poder de Deus e tudo acabará bem para vós. Depois de toda dor, os justos receberão a grande recompensa. Avante sem medo. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica, fica aí em paz. Meus queridos irmãos e irmãs, que a graça esteja no teu coração com amor de Maria. Que esta mensagem possa chamar a tua atenção. Nossa Senhora nos revela um futuro doloroso que vem pela frente. Leis sendo criadas por todo o mundo para impedir o avanço da fé, o avanço da verdade. Todos nós sabemos que Jesus é a verdade e a vida. Nele há somente a verdade. Ele é aquele que planta a semente da verdade no nosso coração. Porque a mentira é só um. Só é o pai da mentira, aquele que carrega e que foi expulso. Que foi chutado dos céus pelo arcanjo Miguel. Satanás, o nosso inimigo. Ele é o pai da mentira. E aquele que caminha com ele está na mentira e está sendo condenado ao inferno, à perdição eterna. Nós que buscamos e queremos a paz do Espírito Santo, o fim da pandemia, o fim de todo o comunismo, especialmente no nosso Brasil. Muitas das vezes nós falamos assim, olha o comunismo entrou no Brasil. Tem pessoas que dizem a nós assim, meu irmão não entrou não. Nós ainda somos um país socialista, democrático. Aonde nós somos democrático, nós elegemos um presidente que não pode fazer nada por nós, porque seis homens, ou um pouco mais, está neste momento controlando o Brasil. Fechando as igrejas. Aonde que diz a lei que a lei humana não pode exercer o poder em cima da igreja e fazem todo o custo para a igreja ficar fechadas. Sacerdotes sendo presos, cristãos sendo mortos, cristãos sendo mortos através do mundo, cristãos tendo que comer a própria Bíblia, porque não querem negar a fé. E nós não estamos num mundo, num país comunista? O Brasil sim, se nós não tomarmos cuidado, vai virar um país comunista. Nós temos que lutar muito, joelho no chão, abraçarmos a Nossa Senhora e escutar os teus apelos a cada dia. Porque ela vem nos dizer, sereis perseguidos, julgados e condenados por causa da vossa fé. Mas ela nos pede, dai-me as vossas mãos, porque eu vos conduzirei à salvação eterna. Darei a vocês a chave para vencer esta batalha. A oração é a chave de tudo. São Padre Pio vem dizer que a oração abre o coração de Deus. E é através da oração que nós vencemos as maiores batalhas contra o nosso inimigo. Lembra da mensagem, terço na mão e inimigo no chão? É com o terço que nós pisamos a Satanás a cada ave Maria? E é com o terço, com as nossas devoções, com as missas diárias, que vamos vencer este comunismo, vamos vencer o satanismo no nosso país. E vamos ajudar a salvar todo mundo? Acolhei o Evangelho de Jesus, testemunhai com a própria vida. O Evangelho de Jesus vem nos trazer e vai nos pedir. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Não importa aquele que vai te escutar, aquele que não vai te escutar, aquele que quer te escutar. Ah, não importa a pessoa, não importa aonde você vai levar, o que importa é você fazer o teu papel de evangelizador. Meu irmão, mas muitos não querem me escutar. Como diz o nosso querido Frei Gilson, não importa se as pessoas não querem te ouvir. O que importa é você levar a palavra de Deus, porque depois eles vão pagar conta com o nosso Senhor. Quando falarem em Deus, eu nunca escutei isso, pai, vão falar, você escutou sim, você não prestou atenção. Então, ide por toda parte e testemunhai o Evangelho. Meu irmão, mas eu não sei falar, mas você sabe compartilhar, você sabe enviar um link, você sabe usar a tua rede social, os teus grupos de família para nos ajudar a testemunhar e partilhar todas as mensagens. Especialmente as mensagens de Anguera, onde estes tempos Satanás está usando homens e mulheres para falar que Anguera não existe. Meus queridos irmãos e irmãs, existe grande seriedade no nosso irmão Pedro Regis. E nós temos que começar a ajudar, a propagar cada dia mais esta grande devoção. Muitas pessoas no nosso Brasil não conhecem as aparições de Anguera. Está na hora de nós começarmos a mostrar para todo o povo cristão que Nossa Senhora está conosco e já vai se passar 34 anos que ela aparece ao nosso querido Pedro Regis. Vamos ajudar, vamos ajudar a proclamar a vitória. Aqueles que rezam, somente quem reza vai aguentar o peso da cruz, vai aguentar a batalha. Não há vitória sem dor, não há vitória sem nós passarmos por cada cruz. Jesus nos deu a vitória e a vida eterna através da morte de cruz. Sofreu por nós, pelo nosso pecado, para nos trazer o direito da vida eterna. E hoje nós temos que fazer valer a pena, testemunhando a nossa fé. Testemunhando a nossa vida em prol da evangelização e ajudando Nossa Senhora. Porque ela vem todas as semanas com permissão de Deus para trazer a nós e alertarmos o povo cristão. Que Deus lhe abençoe e nos ajude. Passa esta mensagem para o maior número de pessoas. Venha fazer parte do nosso canal. Também se inscreva no canal Apelos Urgentes para ajudar o nosso irmão Pedro Rez e toda a família a propagar as mensagens em Nossa Senhora. Deus lhe abençoe e paz no teu coração. E lembre-se bem, Jesus pediu que nós fomos por toda parte evangelizar. Faça a tua parte. Se você talvez não sabe falar, Jesus não te deu o dom da fala, da pregação, mas te deu o dom de você escutar e levar através do compartilhamento. Vamos cada um fazer a nossa parte. Vamos ajudar a Nossa Senhora. Vamos nos abraçar a Cristo Jesus. Porque ela disse, eu conheço cada um de vós pelo nome. Ela vem do céu para nos guiar aos céus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Salve Maria, São Padre Pio, rogai por nós, que seja adorada e glorificada a todo momento. Jesus do Santíssimo Sacramento. Salve Maria, São Padre Pio, rogai por nós, que seja adorada e glorificada a todo momento.